O financiamento pré-aprovado é quase ilimitado. Para quem sabe gerir dinheiro, isso significa boas oportunidades. Para quem gasta sem pensar e adquire o que não precisa, pode ser a perdição total. Nesse grupo, os mais vulneráveis são os compradores compulsivos, parte significativa dos 22% dos brasileiros que possuem dívidas impagáveis e de 85% das famílias que têm despesas superiores ao rendimento. Esses são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ou seja, a coisa é séria mesmo. A diferença entre consumo e consumismo é basicamente essa. No consumo, o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Já quando se trata de consumismo, essa relação não existe. Ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está comprando. Não, eu não vim comprar, eu gostei e comprei. Mas você realmente precisa dessa camiseta? Não. Bastante promoção, mas é necessidade mesmo. Mas estava realmente precisando ou viu que estava bom e decidiu levar? É que é o problema, a gente vê que está bom e leva. E compra de impulso. É? Tudo que comprou, está precisando mesmo ou por impulso? Meio por impulso. É compra consciente. É com isso que estava precisando mesmo. Saber gerenciar seu dinheiro é dever de qualquer cidadão. Isso deve vir de casa, desde pequeno, com os valores e princípios passados pelos pais. Mas quando esses, já adultos, não sabem cuidar do bolso, a lição fica mais difícil para as crianças, que crescem e viram adultos também desequilibrados financeiramente. A TV Novo Tempo se preocupa com essa questão e tem em sua grade um programa de educação financeira, chamado Saldo Extra. Todo domingo, às seis e meia da tarde, o Semanal ensina a desenvolvermos a boa administração financeira. Com reprises durante a semana, o administrador conta alguns segredos para cuidarmos bem do bolso. É sempre mais fácil guardar dinheiro se você tem um objetivo em mente. O consumidor deve ficar atento. Se ele tem um recurso e ele precisa adquirir alguma coisa, ele deve avaliar, sim, essas promoções. Mas ele não deve comprar antes de fazer uma pesquisa no mercado. Porque, às vezes, essas ofertas ou essas frases de efeito, elas podem não significar toda a verdade. Então, é bom avaliar essas ofertas, mas, com certeza, fazer uma pesquisa de mercado para fazer a melhor decisão, fazer a melhor escolha. Então, o que eu diria a essas pessoas que podem ser tentadas a gastar mais? Tome os devidos cuidados. E, quando se deparar com uma situação em que vem aquela vontade de gastar, fazer as perguntas. Eu preciso realmente desse bem? Eu posso fazer essa despesa? Será que não existe outra prioridade? Não posso esperar um pouquinho mais? E, aí, tomar uma decisão certa. Não pelo desejo, mas, sim, pela necessidade. Se você sai para comprar um terno e volta com uma televisão, cuidado! Isso pode ser sinal de compulsão. Um jovem que compra de forma impulsiva pode migrar para o alcoolismo ou vício em jogos na terceira idade. Grande parte dos endividados crônicos sofre de consumo compulsivo. Mas há os que entram nesse rol por incapacidade de gerir seu negócio ou sua conta bancária.